Vamos fazer um trabalho agora pensando no drible. O drible, existe o drible sem bola e o drible com bola. E é importante trabalhar os dois lá na escola. Então para trabalhar o drible sem bola, eu vou pedir que vocês se dividam em três grupos. Grupos de quantos? Seis. Seis. Então deixem seis bolas aqui no meio da quadra. Seis bolas aqui no meio da quadra. Uma bola para cada um do grupo. Isso, legal. Então a gente vai fazer um trabalho aqui de drible. Primeiro sem bola, trabalhando manejo de corpo já com os alunos e depois com a bola. Então a gente vai propor como objetivo para os alunos. Como objetivo. Uma equipe irá defender a transposição do aluno dentro da primeira zona da quadra até chegar na bola. sem tocar no colega. Então a gente vai estar trabalhando marcação. Aquele que estará marcando e obstruindo a passagem do aluno da outra equipe para chegar até a bola no centro. Então nós teremos aqui. Então nós teremos aqui o trabalho de marcação. Lembrando sempre ao aluno que a gente precisa então trabalhar o manejo de corpo com a flexão de perna. sem tocar, porque o basquete é um esporte que exige disso do atleta, que ele preserve o contato físico. Ele evita esse contato físico. Isso deve ser trabalhado na aula. A partir de quando a gente planeja a aula olhando para a questão do manejo de corpo. Então a equipe que se posicionará no final da quadra, seis alunos, pode ser a equipe lá, da Alice, os seis alunos irão tentar transpor os seis daqui. Conseguindo transpor, pega a bola, vai batendo para transpor outros seis lá. Então a gente faz um trabalho aqui de manejo de corpo, de drible sem bola, que é necessário que o teu aluno utilize recursos como giro, como passada lateral, abertura de perna, corrida em velocidade, freada, freia o movimento e volta e muda de direção. Então a gente vai trabalhar tudo isso por meio de uma atividade. É uma atividade que exemplifica como a gente pensar, então, trabalhar o drible sem bola, e que pode possibilitar que o professor de educação física, a partir daí, pense em como explorar essa categoria do basquete. Chegando na bola, bate a bola e vai tentar driblar e passar pelo companheiro. O objetivo é chegar com a bola ao final da quadra de basquete, que é a linha onde termina a faixa azul. Ok? Então, uma equipe lá, ao final da quadra, seis alunos para obstruir a passagem dos seis lá, e seis aqui para obstruir a passagem quando os alunos chegarem a pegar a bola. Tá ok? Vamos lá? Inverte! Quem está aqui vai lá, quem está aqui vem para cá, quem está lá na ponta vem no meio. Vamos fazer rodinhas. Bola no meio. Bola no meio. Prepara. Pronto. 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 Então, nós vamos trabalhar esses arremessos com um aluno. Uma proposta de atividade para sinalizar esses arremessos, então seria, a gente coloca a bambolês, a linha dos três para a gente trabalhar o arremesso de jump, porque é um arremesso que utiliza o salto, o salto facilita esse arremesso, impulsiona a bola, possibilita com que a gente imprima uma trajetória para a bola, com mais precisão e mais força. Segundo o bambolê, a gente vai trabalhar o arremesso de gancho ou parado, e nos dois últimos bambolês, a gente vai fazer o trabalho de arremesso de bandeja, que seriam os dois passos. Então, após demonstrar os arremessos aos alunos, a gente solicita para que os alunos montem duas equipes, no caso agora vocês montem duas equipes. o arremesso do jump, esse que é o certo mesmo, mostrar como é que é para o aluno lá. Sempre vai trabalhar com o aluno na escola, trabalhando possibilidades de explorar o arremesso, o arremesso exige o salto, uma postura de braços flexionados, a perna flexionada, no final do salto, a gente solta a bola. Quando salta, no final do salto, solta a bola e executa o jump, sempre tendo uma quebra do movimento com a empunhadura. Segundo arremesso parado, nós não teremos então o salto que tem no jump, o jump em salto, no parado não o salto. Tem um pequeno, um pequeno, é uma pequena extensão dos pés. No movimento do gancho, a perna direita do lado da perna vai ajudar a impulsionar o salto. Então aqui também, quebrando um pouco, sempre quebrando a empunhadura. E o terceiro, que é a bandeja, que é a bandeja, o aluno vai se aproximar, direita, esquerda, os dois bambolês, para promover essa possibilidade da criança fazer a evolução dos dois passos. E os dois passos vão auxiliar a criança, ou o jogador e o atleta, se aproximarem da tabela, eles têm essa forma de deslocamento que proporciona, que vai proporcionar com que ele tenha uma vantagem no jogo, se deslocando de forma mais rápida e podendo converter o ponto. Então, por isso da bandeja. Aí eu proponho, para exemplificar essa atividade, no segundo bambolê, eu parar do gancho, para que o aluno também tenha esse poder de decisão, para que ele vivencie os dois e veja qual é o melhor. Tá bom? Então, a atividade será assim, cada equipe vai arremessar, precisa de alguém no rebote, aquele que arremessa, fica no rebote e depois volta. Ok? Fica no rebote, o rebote tem que ser pego saltando, passa para quem está na fila, quem está na fila executa o arremesso. Converter o arremesso dos três vai para os dois, converter o arremesso dos dois vai para a bandeja. A equipe que converter todos os arremessos, todo mundo conseguir chegar ao final, ela se torna vitoriosa na atividade. Tá bom? Então vamos fazer com o Cunha um pouco competitiva essa atividade agora. Não, se errou tem que repetir, fazer dos três até a hora que conseguir. Lembrando que a criança pequena precisa aproximar mais. Tá? O professor de educação física vai adaptar isso conforme a criança. Vocês têm que estar lembrando disso. Tá bom? Então vamos lá? Equipe A para cá, equipe B lá. Vamos lá. Olha o pulo. Isso. Quebrando a munheca. Cadê o rebote? Tem que pular. Você vai lá no rebote. Depois você volta aqui. Você não passou para frente. Vai lá. Vai no rebote, querido. Vai no rebote. Lembra dele no rebote. O que é que tem que fazer? Segura lá, segura lá. O professor percebeu que está difícil. O que devemos fazer? Diminuir espaço. Trás. Então vai adaptando a atividade. O que é que conseguiu? Vem mais perto. Pode ser mais perto aqui. O que mais que dá para fazer? O que mais que dá para fazer para adaptar aí? Coloca cone também. Então dá outras opções de lugares. Põe no lance livre. Põe mais lá para arremessar de jumping. Diversifica de onde arremessar. Mas leva teu aluno a perceber. O professor não está dando. Não estou conseguindo. Então vamos tentar ver mais perto. Se dá certo. Tá bom? Vamos lá. Tentar mais um pouquinho. Olha o rebote. Tem que pular lá. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto